Olá, meu nome é Alexandre Cesar Strachan, tenho 22 anos, sou do Rio de Janeiro, estudo na Universidade Federal Fluminense e estou aqui em Coimbra há 9 meses. Meu nome é Camila Correia Monteiro da Silva, eu tenho 22 anos, estou em Coimbra há 9 meses, sou de Campinas, São Paulo e estudo na PUC Campinas. Meu nome é Vitor Lages, tenho 21 anos, sou do Piauí, no Brasil, do Nordeste, estudo na Universidade Federal do Piauí e estou aqui estudando em Coimbra desde fevereiro, há 4 meses. Meu nome é Thaisa Maia, sou de Curitiba, no Paraná, estou em Coimbra há 4 meses e estudo jornalismo. Meu nome é Ana Charlotte, sou da Universidade do Estado da Bahia e estou aqui há 8 meses, tenho 25 anos e faço jornalismo. Estudar na Universidade de Coimbra tem sido uma experiência maravilhosa, principalmente para conhecer esses contrastes de ensino e aprendizado da Universidade Brasileira para a Universidade Portuguesa e principalmente conhecer os outros estudantes. Bom, antes de vir para cá, não sabia muito sobre as tradições de Coimbra, não sabia muito de como Coimbra é, mas sabia da sua importância como uma universidade europeia, uma das melhores universidades da Europa. E quando eu cheguei aqui me surpreendi porque tive oportunidade de participar de algumas coisas fora extracurriculares da universidade em relação ao meu curso e acho que tem acrescentado muito à minha vida profissional. Para mim está sendo uma experiência fantástica estudar aqui, porque o ambiente é completamente diferente do Rio de Janeiro. Aqui eu conheci pessoas do mundo inteiro, aqui o convívio é muito maior com o pessoal de outros países. Acho muito legal estudar aqui na Universidade de Coimbra, porque a universidade tem uma tradição bem diferente de tudo que eu já tinha conhecido. Além disso, o ambiente é muito acolhedor, os alunos são muito receptivos, a universidade é muito renomada no mundo todo, por ser uma das mais antigas da Europa, então é um ambiente bem confortável. Coimbra é uma cidade maravilhosa. Eu me apaixonei por Coimbra assim que eu desci do autocarro e já decidi que quando eu ficar mais velho eu vou trazer meus filhos para cá, para conhecer a universidade que eu estudei. A cidade em si é linda e oferece um âmbito cenário grande cultural e aqui eu costumo bastante ir no Teatro Gil Vicente, passar as tardes no Mondego, no Peneiro da Saudade, essas coisas mais jovens. Aqui em Coimbra tem muitos aspectos bons culturalmente também, já fui algumas vezes ao TAGV e é um teatro muito bom assim. E também além disso, o ambiente noturno da cidade também é muito acolhedor, muito bom assim. Eu acho a cidade de Coimbra muito linda, uma cidade, para ser uma cidade do interior, acho que tem muitas opções de cultura e gosto muito dos parques de Coimbra e do teatro acadêmico, que é o que eu costumo ir. Então acho que para os estudantes, em geral, é uma cidade que realmente oferece muitas opções. E aí Obrigado.